Olá, salve, salve, começando mais uma edição do Estação Cultura, com muita arte e informação no seu final de tarde, início de noite, e no programa de hoje nós conversamos sobre o espetáculo de dança urbana trivial. Também preparamos uma matéria sobre os 20 anos de lançamento do filme Gaúcho, O Homem que Copiava. E a música ficou por conta da cantora, compositora e percussionista Cigarra, que está com campanha de financiamento coletivo para o lançamento do seu disco de estreia, ela que está acompanhada hoje do Isaia Luz ao violão. Bom, a gente começa o Estação Cultura deste dia 13 de junho, conversando sobre artes cênicas. Amanhã, o palco da Sala Álvaro Moreira vai receber a dança urbana de Porto Alegre com um trivial, um espetáculo de b-boys, que traz à cena um elenco totalmente independente com uma proposta construída na base da cultura hip-hop. Estão aqui para falar mais sobre este espetáculo o diretor e coreógrafo Drico Oliveira e o Michael de Paula, assistente de direção. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Bom, vamos falar um pouco mais sobre este espetáculo que parte da ideia e trabalha muito com a ideia do break, mas também traz outros elementos. Drico, fala um pouco mais como é que está montado, como é que está pensado este espetáculo aí. Tudo bem? Tudo bom. Então, a ideia do espetáculo trivial, ela surge da necessidade que a gente tinha de dançar e não somente na rua. Então, eu também faço parte de alguns trabalhos de companhias na cidade, Companhia Municipal, Companhia H, a Ânima e tal. E venho dessa dança urbana, desse break, desse hip-hop e pensei, por que não botar isso no palco? Já fizeram isso, com certeza, mas com essa experiência que eu adquiri de alguns anos nessas companhias, sabe? Então, pegar a ideia conceitual do trivial e jogar isso com o palco, com b-boys, só b-boys, com a galera que não necessariamente trabalhe na cênica, nessa arte de palco, mas mais da rua. E jogar para além, para ter essa expectativa de como que vai ser. Está ficando muito legal o trabalho. Está ficando, não, não é? Ficou muito legal essa ideia. Bom, Michel, e também a ideia do trivial é pensar nessas coisas do dia-a-dia, cenas do dia-a-dia, que são misturadas com a dança. Eu queria falar um pouco mais sobre como esses movimentos estão no palco, ou quais são esses movimentos, quais são as ideias que acabam indo para o palco aí? Certo. Boa tarde. Então, é uma comunicação, uma comunicação bem sentimental, uma comunicação bem profunda. O pessoal traz diferentes momentos do nosso cotidiano para o palco e traz isso de uma maneira cênica, mas cada pessoa pode ter uma leitura diferente do que está acontecendo. Tem várias cenas no espetáculo, algumas cenas que os meninos ficam se apontando, algumas cenas que acontecem alguma discordância na hora de ficar na fila, algumas cenas em que vai ser bem emocionante em sentido de tocar as pessoas, agressão, agressão verbal. Enfim, e o pessoal conseguiu trabalhar muito bem em cima dessas linguagens, dessas mensagens, mas no final de contas é o público que vai olhar e vai entender e vai interpretar da maneira que eles estiverem aptos a fazer isso. A gente está vendo algumas imagens já ali, enquanto a gente está conversando ali e principalmente tudo que traz uma ideia desse contempo urbano, a ideia de trazer, como tu falaste, da tua experiência de companhias de dança contemporânea e a tua, já a tua vivência da dança urbana e principalmente a vivência desses dançarinos, desses bailarinos, juntar tudo isso para essas coreografias. Exatamente isso, até curioso que esse nome contempo urbano eu registrei ele, então eu sou o único que pode usar no Brasil, porque eu desenvolvo esse trabalho que não é nada além da mistura das duas danças, mas de uma forma que é muito peculiar de eu ter desenvolvido isso ao longo do tempo e é muito doido pensar isso porque está trabalhando com essa galera agora e a gente se encontra em roda, se encontra em batalha, se encontra em competição, se encontra em treino e está proporcionando isso com eles de levar para a cena com essa nossa ideia e trazer o que a gente acredita que é trivial, vai ser muito incrível e também vai ser legal do público ver o que é o trivial para o b-boy. Essa é muito legal, porque a gente vai ali olhando a cena, se identificar com algumas coisas, mas tem coisas que a gente não sabe que b-boy passa também, ou a maioria passa dos dançarinos que é, vocês trabalham com o que? Ah, eu danço, mas você trabalha com o que? Eu danço? E aí a gente tem que estar toda hora se provando também que isso também é um trabalho, que a gente também desenvolve isso profissionalmente, então vários intuitos das cenas é trabalhar com isso também. O que é trivial, a gente dançar ou chegar em uma escola, a criança pedir um mortal, ah, não, um mortal para a gente, não sei o que, que é legal. E como seria se a gente dançasse sem música, por exemplo? A gente aborda isso no espetáculo também. Então a gente traz essa dualidade de trivialidade para compor essa cena aí que tem uns 49 minutos, mais ou menos. E é breaking, então dá uma cansada também na galera. E levando em consideração que também tem os dançarinos, os bailarinos também se colocam muito em cena, trazem as suas vivências. Então esse trivial também é um trivial de cada um. Então tem bailarinos de vários lugares diferentes. Tem bailarino preto, tem bailarino branco, tem bailarino de periferia, tem bailarino que não é de periferia. Então também isso também é colocado em cena, não é, Michel? Sem dúvida nenhuma. Tem até bailarinos de outros estados fazendo parte do elenco. Então isso é legal como eles conseguem se comunicar, como isso acrescenta um para o outro, o fato de se conhecer mais durante o processo do espetáculo e transmitir isso na cena. Excelente. Todos esses elementos ali para que as pessoas possam ver e ter essa interpretação do que que é esse contemporâneo urbano e muito mais do que que é esse trivial para todas essas pessoas, né? É de pontos de vista diferentes. Então, trivial um espetáculo de b-boys, amanhã, 8 horas da noite, sala Álvaro Moreira, na Avenida Érico Veríssimo, Centro Municipal de Cultura do Piscínio Rodrigues, número 307. Ingressos antecipados no www.simpla.com.br. Para quem quiser ter mais informações também do espetáculo, tem outras redes sociais por aí? Sim, a gente tem o Instagram do espetáculo, que se chama Espetáculo Trivial, ali, Espetáculo Trivial, né? E tem também o dos dançarinos, se quiser procurar aqui, eu sou o Drico Oliveira com K, daí tem o Michel de Paula que pode procurar também, tem a galera do elenco, tem o Julinho da Restinga, o César, o Renan, que é de Belém do Pará, que ele falou, tá aí o B-Boy Def, o Daniel Cavaleiro, tem o Timerson, que é o T2 também, que tá com a gente no elenco, tem o Bocão de Santa Maria, né, que não pode estar presente nesse aí, mas ele também faz parte, o Giresi, que é o nosso, tem muita gente por trás disso, na verdade, então todas essas pessoas a gente consegue ter esse contato, mas principalmente no Instagram ali, Espetáculo Trivial, se botar ali no Instagram, já vai achar, ele já tem o link do Simpla, tudo certinho, e nossos vídeos, divulgações todas. Excelente, obrigado pela presença de vocês, um bom espetáculo para vocês aí amanhã e até a próxima aí, cara, satisfação. Obrigado, cara, muito obrigado. Obrigado. E a gente segue a Estação Cultura de hoje com música, com a cantora, compositora, percussionista, arte, educadora e tamboreira Cigarra, que está com a campanha de financiamento coletivo para o lançamento do álbum Linha de Frente, no segundo bloco, a gente fala sobre isso e a gente ouve música agora. Galo cantou terra de queto, Angola, eixo falou, bomba girar, girou. Galo cantou terra de queto, Angola, para abrir a estrada, Ogum tá no comando. Galo cantou terra de queto, Angola, eixo falou, bomba girar, girou. Galo cantou terra de queto, Angola, para abrir a estrada, Ogum tá no comando. No fundo do quintal eu vejo rio, água doce lavando, água turva correndo. No fundo do quintal eu vejo a mata, a pisada do caboclo, sete flechas. No fundo do quintal eu vejo o rio, água doce lavando, água turva correndo. No fundo do quintal eu vejo a mata, a pisada do caboclo, sete flechas. Galo cantou terra de queto, Angola, eixo falou, bomba girar, girou. Galo cantou terra de queto, Angola, para abrir a estrada, Ogum tá no comando. Galo cantou terra de queto, Angola, eixo falou, bomba girar, girou. Galo cantou terra de queto, Angola, para abrir a estrada, Ogum tá no comando. Muito bem, daqui a pouquinho tem mais Cigarra aqui no Estação Cultura. E hoje, 13 de junho, dia do Bará, está completando 20 anos do lançamento de O Homem que Copiava com a direção e roteiro do Jorge Furtado. O filme gaúcho fez carreira internacional e ganhou vários prêmios. A nossa repórter Lívia Guilhermano vai contar para a gente melhor essa história. Confere aí. Quem nunca teve vontade de multiplicar notas de dinheiro? Uma premissa simples, mas com um roteiro elaborado com mistura de linguagens narrativas. Uma comédia romântica. Assim é O Homem que Copiava, que há 20 anos fazia sucesso nas bilheterias e marcava a história do cinema gaúcho. Eu esperei na frente do prédio dela. O nome do edifício é Santa Cecília. Eu descobri recentemente que o filme está classificado lá pelos críticos americanos, num jornal americano que fez uma lista esses dias, das 50 melhores comédias adultas desde sempre. Eles falavam dos últimos 50 anos. Eles avaliam a média de pontos no IMDB e no Rodentor Meitas e classificaram qual eram os 50 comédias românticas adultas, que eles chamam, melhores. E O Homem Copiava está em 35º lugar e é o único filme latino-americano. Obrigada. Fazer uma cópia de 50 reais. Essa foi a ideia de André para solucionar a falta de dinheiro na tentativa de se aproximar da menina que gostava, a Silvia. Essa parte do filme se passa bem aqui. Na Avenida Osvaldo Aranha, em Porto Alegre. A loja onde André trabalhava como operador de fotocopiadora ficava bem aqui, onde hoje é essa gráfica. É aqui que o público conhece e simpatiza com o protagonista, um rapaz de pensamento fragmentado. Na verdade, o André é um adolescente comum, como qualquer outro que vive nesses dias atuais e que tem as informações muito pela metade. Que é muito nossa realidade atual. Na internet, essa coisa, você vê televisão e muda de canais muitas vezes. Você nunca pega a informação por completo, sempre pega um pouquinho. Então a cabeça dele é muito formada por isso. Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos. Shakespeare e Cervantes morreram no mesmo dia. O primeiro dinheiro de papel foi feito na China, no século XI. Eu passei um ano escrevendo só o personagem do André. Não tinha história nenhuma. Eu só fiquei escrevendo o que ele pensava, o fluxo de consciência dele. E eu estava muito impactado naquele momento por uma revolução que estava acontecendo. Começou ali na metade dos anos 90, mais para o final, que foi essa revolução da internet. E eu percebi que a gente cada vez mais sabia bem pouquinho sobre muitas coisas. E não sabia muita coisa sobre, não sabia muito sobre nada. O Jorge estava falando sobre isso lá no início dos anos 2000. E se a gente for pensar hoje com as redes sociais e com tudo isso, isso só ampliou essa fragmentação. É atual até hoje. E isso possibilitou também que a própria linguagem visual tivesse esse tratamento de ter desenho animado, com fragmentos de livros, com colagens, que é muito bacana. A cama tem um edredom floreado, embordado com uma menina na parede, com a televisão no quarto, mas só dá para ver a luz. Furtado começou a escrever o roteiro em 96. Foram cinco anos trabalhando nele. Com exceção de André, os outros personagens foram criados com o elenco já definido pelo diretor e roteirista. Lázaro Ramos fez teste, foi escolhido e teve aí seu primeiro grande papel no cinema. Quando o papel acaba, tu abre aqui, baixa esse negócio, abre a gaveta e põe o papel. Primeiro tu solta bem o papel para não grudar. É só segurar, dobrar e soltar. O longa foi gravado em 2001 e contou com inovações. Quem se lembra da explosão no apartamento da Sílvia? Ela foi feita em estúdio e contou com efeitos na pós-edição. O filme foi um marco para a Casa de Cinema de Porto Alegre, que se tornou uma produtora de renome. Qualificou a todos nós. A cada trabalho desse é uma forma de trazer gente de fora para trocar uma experiência, mas também qualificar quem está trabalhando aqui. E acho que o homem copiava essas produções que tiveram orçamentos maiores, criaram essa possibilidade, tanto para eletricistas, maquinistas. Neste prédio de esquina morava André. Das janelas do apartamento, ele enxergava a escultura no telhado do Clube Gondoleiros. Nós estamos no quarto distrito. As locações e referências ao cotidiano de Porto Alegre fazem desse filme ainda mais especial para quem é daqui. Porque ele é uma colagem de linguagens. Tem muitas linguagens diferentes. Furtado quis mostrar uma Porto Alegre cinza, invernal. Para ele, o filme funciona como o retrato de um lugar, mas também de uma época, a virada do século. Pois é, 20 anos se passaram, mas o que fica é a sua atualidade. Está atrasado. Achei que tinha alguém me seguindo. Tem um outro dado que eu acho interessante, que é a presença de um personagem, um protagonista negro, que hoje se briga tanto por isso. E é importante que isso seja uma problemática que a gente esteja atenta sempre. E que foi colocado ali, porque o Lázaro era o melhor ator que fez os testes. Ele foi convidado e o personagem é negro, pronto. E acho muito bonito isso. Tem uma naturalização naquela relação dele com a Sílvia, que é uma naturalização multirracial. Tomara que a gente um dia conquiste a sociedade brasileira. Tu quer casar comigo e sair daqui? Claro que sim. O que eu fico feliz é que o filme continua sendo visto. Se a gente entrar no Letterboxd, que é um grande site de fãs de cinema que comentam filmes, a gente vai ver que todos os dias, todos os dias, sem exceção, tem uma, duas, três pessoas vendo o filme e comentando. Acabei de assistir um filme e tal. E comentando o filme. Isso é uma coisa interessante do cinema, porque ele é duradouro. O filme tem 20 anos e as pessoas continuam assistindo o vento. Tem gente que viu pela primeira vez. Hoje o filme está comentando ali. Ah, que interessante esse filme, por isso, por aquilo. Conheci uma guria. A senhora vai gostar dela. O nome dela é Sílvia. Meu nome é Sílvia Maria, mas o Maria eu não uso. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta rapidinho com a música da Cigarra. É um instante só e a gente já está de volta. É um instante só e a gente já está de volta. E se perder a fé, eu vou sargar meu corpo, eu caio no teu colo. E se perder as forças, eu rezo pra ti, oh doia, levar o meu sofrimento. No balanço das ondas, eu vou sargar meu corpo, eu vou sargar meu corpo, eu caio no teu colo. E se perder as forças, eu vou sargar meu corpo, eu vou sargar meu corpo, eu vou sargar meu corpo. Com os ventos de oiá pé Na areia à beira-mar Eu caminho ao teu encontro, sereia E se perder a fé Molho da cabeça aos pés Eu vou sargar meu corpo Eu caio no teu colo E se perder as forças Eu rezo pra ti, o doiá Levar o meu sofrimento No balanço das ondas Com chás e pérolas do mar Trago comigo Eu carrego no meu patoá Flores, perfumes de alfazema Deixo contigo, te agradeço Sereia Mas se perder a fé Molho da cabeça aos pés Eu trago no meu colo Eu caio no teu colo E se perder as forças Eu rezo pra ti, o doiá Levar o meu sofrimento No balanço das ondas Muito bem, conversa agora com a cantora, compositora, percussionista, arte educadora Tamboreira Cigarra, de nacionalidade Franco Magal, Malgache, ou seja, lá de Madagascar Está morando aqui em Porto Alegre desde 2012 Ela está com uma campanha de financiamento coletivo para a produção do seu primeiro álbum O Linha de Frente Seja bem-vindo aqui Cigarra também, Isaías Luz, bem-vindo aqui ao Estação Cultura Bom, já há algum tempo produzindo música, arte, envolvida com a cultura brasileira E cada vez mais encontrando essa linha entre o Brasil, o África Seja bem-vindo, fala um pouquinho mais sobre o teu trabalho, tudo bem? Boa tarde, agradeço, boa tarde a todos Então sim, eu moro aqui há mais de 10 anos agora, há 11 anos E faço música desde que eu cheguei aqui, eu não estava envolvida antes, digamos, profissionalmente com essa questão da arte e da cultura E acabei me envolvendo muito dentro da cultura popular afro-brasileira E ao mesmo tempo do que na música, onde eu fazia diversos trabalhos com esse Savá como tributo à música francesa Que a gente já chegou a se apresentar aqui, como o Grupo Mu também O trabalho de músicas infantis, que também a gente teve o prazer de vir aqui E é a cultura popular que veio costurar essa questão com as raízes da África mesmo E agora, desde 2020, também teve a pandemia, eu acho que para todo mundo Essa pandemia veio para, digamos, limpar ou afirmar certas coisas Então essa pandemia veio aflorar muito essa composição desse lado Acabei compondo essas músicas que são voltadas nas questões de raízes africanas Da cultura popular de matriz africana, das religiosidades de matriz africana E aí também eu encontrei parceiros para adentrar nesse projeto juntos E agora a gente está tentando construir aquilo, que seria esse projeto, com essa base, sim Bom, e aí o Linha de Frente, como tu disseste, já vem com parceiros que já estavam nesses outros projetos Tanto nesse projeto de música francesa, quanto o Numu O pessoal que já esteve aqui contigo com o próprio Isaías, o Duda também E mais outros novos parceiros que também fazem muito dessa ligação do que são as características desse trabalho Como o Joaquim, queria que tu falasse um pouco mais desse O Joaquim que está como um diretor musical? Produtor, produtor musical Quem está na direção aí é a Adessa Ferreira Adessa Ferreira, que é uma pessoa também que tem um vasto conhecimento sobre a música popular brasileira Um belíssimo trabalho também Com certeza Bom, então, eu sempre imaginei que um primeiro trabalho meu fosse dirigido pela Adessa Pela que a gente chama, assim, carinhosamente Eu acho que boa parte das pessoas conhecem ela como Soradeça mesmo Uma Soura, que para mim é uma mestra Eu encontro essas duas figuras na mesma época Eu conheço, assim, o Idou, a Kimhuli e a Adessa Ferreira de 2014, mais ou menos Quando eles chegam, inclusive, em Porto Alegre Talvez a Adessa um pouco antes ou aqui um pouco depois E eles já muito à frente, muito já de maneira mais franca, engajada, digamos Nessa difusão da cultura popular, seja brasileira, afro-brasileira, por parte da Adessa Ou a cultura nigeriana, por parte do Akin Então, conheço as duas figuras fazendo os espetáculos do Ibege E a vida faz que a gente acaba entrando um pouco nessa família também Só que mais do lado da família que fica torcendo, né E eu me torno uma pessoa que aprendo ao lado deles Ao lado dos dois, assim, eu tenho os dois como grandes referências De quem me ensinou muito Eu considero a Adessa como a minha mestra de tambor Para mim é ela que me ensinou a tocar tambor Foi a minha professora em vivências de cultura popular durante muitos anos E o Akin sempre ali, generosamente, para partilhar o seu conhecimento A respeito das tradições yorubás nigerianas Que ele vem trazendo E sempre me orientando das coisas Quando havia algumas dúvidas de caminho Sempre ali presente como grandes irmãos Então, para mim, é uma honra, assim, poder contar com os dois Para essa construção Bom, vamos fazer o seguinte Eu vou passar aqui o pessoal Como o pessoal pode ajudar no projeto, né Para a realização do álbum Linha de Frente Passando lá no www.apoia.se Quer dizer, no www.apoia.se Procurando barra cigarra Também passando lá no Instagram Arroba cigarra ponto canta Para ter mais informações desse álbum Que está para sair aí com o apoio do pessoal Cheio de participações aí Como o pessoal falou aí Da Adessa, do Isaías Luz, do Duda Cunha E também com captação de som Do Wagner Langman lá do estúdio Pedra Redonda Bom, a gente está estouradassos de tempo A gente vai fazer mais um trechinho de música Para encerrar a Estação Cultura Desta terça-feira com a Cigarra E a gente volta com mais uma Estação Cultura Inédito amanhã Aqui, a partir das 6 horas da tarde Cigarra, Isaías Obrigado pela presença de vocês Boa sorte no projeto aí Um pouquinho mais de música para nós Eu que agradeço É mão na espada É fé na armadura É linha de frente Não tem quem aguente Sem a proteção dos nossos guardiões É mão na espada É fé na armadura É linha de frente Não tem quem aguente Sem a proteção dos nossos guardiões É coração de algum costura Com caminho de anção É braço que abre estrada É cabeça sempre levantada É coração de algum costura Com caminho de anção É voz denunciando injustiça O seu racismo O seu machismo